Demorou um pouco. O caso dava a impressão de que estava em banho-maria, mas finalmente começou a andar na Justiça Federal. É aquela famosa Operação Sangria, aquele escândalo que levou para a cadeia o ex-secretário de Saúde da capital, Huarque Douglas Correia. Os acusados de terem participado do esquema criminoso estão prestando depoimentos ao juiz Paulo César Sodré, da sétima vara criminal. São vários os crimes investigados, como fraude de citação, corrupção ativa e passiva, além de organização criminosa. O ex-secretário Huarque Douglas Correia ficou pouco tempo preso e, quando foi solto, a informação foi a de que partiria para uma colaboração premiada, o que todo mundo conhece como delator. A Polícia Civil descobriu na investigação do caso que ameaçaram testemunhas, destruíram provas e apagaram arquivos de computador. E teve até documento que foi parar na churrasqueira para tentar queimar os rastros da corrupção. O processo está na Justiça Federal porque teriam sido desviados do esquema recursos que foram enviados pelo Ministério da Saúde. Dois dos investigados, durante os seus depoimentos, se recusaram em responder todas as perguntas, já que tentaram fazer delação e o benefício não foi concedido a eles pelo Ministério Público. A principal acusação na Operação Sangria é de fraude a licitação com direcionamento de contratos. Aquele joguinho manjado de cartas marcadas. Outra grande suspeita nesse escândalo é de que poderiam ser denunciados alguns figurões que atuaram e atuam no poder público. Só que isso ainda não é possível saber porque o processo está correndo em segredo de justiça. Mas o que pode se afirmar, sem medo de errar, é que agentes públicos, desprovidos de qualquer tipo de escrúpulo, escolhiam até quais pacientes seriam atendidos. Não, não é a escolha de Sofia. É a senha da corrupção.